Dona Bernardina trabalha muito, sente aquela dorzinha na coluna, companheira de sempre. É uma alegria isso, né? É, pode dizer que é, né? Não dá pra viver sem ela, né? Mas é horrível. É, incomoda bastante, né? Nossa, atrapalha muito. Como é que é? Dói, assim, demais? Dói, dói as costas, dói muito as pernas. Será que tem jeito pra isso? Vamos perguntar ali pra quem entende? Será que tem jeito? Dona Bernardina, desde a época de faculdade que eu escuto a seguinte frase. Mulher é um bípede, né? Que anda sobre os dois pés. Mulher é um bípede com prisão de ventre e dor nas costas. Eu escuto isso desde a época de faculdade. Por que que a mulher tem dor nas costas? Além de algumas terem prisão de ventre. É claro que quando a gente é criança, quando a gente é novo, raramente a gente sente isso. Depois de uma certa idade, a mulher por questões hormonais, ela começa a desenvolver sutilmente a osteoporose. Depois que ela ganha neném, a própria arquitetura dela, o pezinho nas costas. A gente também, querendo ou não querendo, a gente vai envelhecendo. Então, a tendência da coluna é ficando rígida e entortando. Então, isso é danado pra dar dor nas costas. Além disso, a própria postura, trabalho, filho, carrega peso, isso tudo vai danificando essas estruturas tão sensíveis que são a coluna. O que que deve ser feito? Primeiramente, correção de postura. E isso, um bom fisioterapeuta acerta isso, um bom fisiatra, até um bom ortopediça acerta isso. Segundo, se continuar doendo, tomar algum determinado medicamento que melhore isso aí também. Agora, o principal pra isso aí é fisioterapia. Fisioterapia é uma maravilha pra corrigir a postura, pra tirar essas dorezinhas. Agora, vou falar uma coisa pra senhora. Com tudo isso, a senhora não vai se livrar 100% disso, não. É engano a gente achar que essas dorezinhas na coluna, elas vão desaparecer. Você ainda vai continuar com aquela frasezinha. Mulher é um bípede com dor nas costas. Mas melhoras pra senhora. Ânibus, esperança, esperança também é um bom remédio. Né, Dom Bernardino? Obrigado, querida.